Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! Agora eu estou com o meu cabelo incrível aqui! Vamos sair, porque nós temos um foguete para construir! Weeha! Ok... Bom, pessoal, sejam bem-vindos à série de Yo-Kai Watch, dessa vez na pele da... Hailey? O meu cabelo já voltou ao normal! Eu acho que esse gelo fica melhor em você, Hailey! Eu não queria dizer nada mais! Eu acho que sim! Bom, pelo menos não entra no meu caminho quando eu quero enxergar alguma coisa! Bom, vamos lá então! Nós temos um foguete para construir, pessoal! Porque, não sei se vocês se lembram, mas nós conseguimos todos os... Oh, shit! Ah! Alô, Sol! Meu Deus do céu! Alô? Oh, ei! Sol? Alguém está me aguentando aí? Ok? Meu Deus do céu, o que foi isso? Foi o trabalho de um Yo-Kai possuído no meu computador? Ah, bem! Nós conseguimos a ajuda de todos os Yo-Kai! Nós ajudamos eles e, em troca, eles vão nos ajudar também! E agora? Nós só temos que construí-lo! Tá todo mundo aqui! Zed! Eu não lembro a minha voz, mas eu estou aqui! Aaaaaaaaaaaaaaah! Eu estou aqui... Pelo bem do meu cabelo! Aaah! Aqui é tão empoeirado! Ah, você é tão linda, blizzara! Muito bem! Agora que estão todos aqui! Eh! Eu estou surpreso! Você é mesmo um especial, não é? Pode apostar que nós somos Bem, então Uma promessa é uma promessa Eu irei manter a minha palavra e me juntar a você Vamos até o Mount Wildwood É o lugar perfeito para jogar o foguete O Mount Wildwood Caramba, a gente não vai lá há muito tempo Incrível O Mount Wildwood, lá nós vamos Pode apostar Vamos primeiro trazer o doutor Huggley Ah, é verdade Eu tinha esquecido completamente, a gente quer mostrar o foguete Para o Huggley, então Nós temos que ir até o hospital Para ver ele, cara, a gente vai andar Bastante até Bom, eu não estou reclamando, estou andando Na melhor cidade do jogo, então Aí vamos nós, doutor Huggley Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, eu estou quase falando Com o doutor Huggley pessoalmente Pessoal, ó Essa é a primeira vez que a gente vai de fato falar com o Huggley E ele vai virar um sérgio Ai meu Deus Ali está ele Doutor Huggley Oi Doutor É um prazer conhecê-lo, doutor Huggley Ah, quem é você? Ah, eu diria que Eu sou amiga de um amigo Um amigo meu? Isso mesmo Um amigo seu fez uma promessa uma vez E eu convido você para ver essa promessa você cumprindo hoje Ah, do que você está falando? What? É algum tipo de piada? Sai daqui, me deixa em paz, garota What? Doutor Huggley Ah, ok Ah, estamos indo embora, mas Nós vamos esperar você no topo do Mount Wildwood E esperamos que você esteja lá também O que? What? Não Ei Ei, você Não, volta aqui Ah, eu sinto muito Tem como vocês me deixarem em paz? What? Não é possível Huggley Você Eu não acredito Eu vou lá nesse Mount Wildwood Mas eu quero Meu Deus Eu não acredito Eu estou com muita raiva Eu não acredito Esse tempo todo Nós passamos para realizar esse sonho do cara Oh Sabia, você não está nem um pouco com raiva? Digo Esse tempo todo Nós construímos esse arco Para a porcaria do foguete dele E é assim que vai acabar Ele vai nos tratar assim Mesmo que aconteça alguma coisa depois Ele ter feito isso Cara, que ridículo É simplesmente Péssima escrita de personagem Eu diria Ou péssimo desenvolvimento de personagem Eu não sei como isso vai acabar Mas, meu Deus Eu estou muito com o processo Ok Mount Wildwood Aqui somos nós Ele mudou muito Desde a última vez Tem um escorregador ali Que maneiro Eu quero para mim Eu quero ele para mim Parece que os outros Okais já chegaram aqui Então vamos nos apressar E encontrar com eles Embora aquele doutor estúpido Tenha sido um pé no saco com a gente Vamos pedir que está tudo bem Tem Okais por aqui Meu Deus Mount Wildwood está muito diferente Cara Não tinha tudo isso daqui Não tinha todas essas curvas Que legal Na real eu não sei Se eu sou um fã dessas curvas Para falar a verdade Mas ele está bem maior Ele tem um escorregador Então eu não posso dizer nada Só comprar um escorregador Cara que legal Olha só para essa ponte Que maneiro Cara Olha o que eles fizeram Independente se o Mount Wildwood Ser algo super icônico Em Okai Watch Eles teriam mudado Meu Deus Aquele Okai ali Cair em cima da gente Eles teriam mudado Mudou para melhor Vai E eu acho que estou indo Do caminho errado É para a cara real Exatamente Hayley Tem uma ponte do outro lado Eu acho Exatamente Uma ponte de um trono Oh shit Sério Uma luta agora Ok vamos nessa Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos começar Usando o Solstimate do Blazion Pelo menos ele consegue atacar o caret que está ali no fundo Nós já derrotamos um do meio Então vamos só torcer para que a gente consiga derrotar esse daqui da linha de frente Perfeito Blazion Fist Deve ser o suficiente para derrotar esse caret também Não Caramba Trader Ok Trader conseguiu derrotar ele Ele deu um dono bem alto até Vou falar a verdade Caramba Os jocais da Hayley não estão nem perto dos jocais do Nate Em termos de nível Estamos quase com o dobro de nível Mas ainda assim Terrapora Ele quer se juntar a nós Por que não aceitar Oh Eu recusei sem querer Pera Era Ok Eu tinha posto não porque eu achei que estava perguntando sobre a mudança de nome Mas não Ok Vamos aceitar o Terrapora Terrapora Correção E agora eu não quero mudar o nome dele Quero manter esse nome Que fofo ele ter um coração ali É um pouco triste porque ele está quebrado né Mas tudo bem De volta ao foco Temos que fazer o nosso foguete O sépia Embora Coisas tristes tenham acontecido Fiz que não aconteceu Por favor Deve ser aqui em cima Onde a gente vai se encontrar com os jocais Ainda não Caramba Só tem que subir essas escadas E meu Deus Esse Mount Wilders está enorme É aqui É Perfeito E aí galera Obrigado por todos virem Muito bem então Vamos começar a construção desse foguete Yeah Oi Como assim Como assim Uh Que maneiro Pera Não Eu não lembro Os comandos do meu controle Droga Tá bom A B A B X Y X Y Moleza Eu só tinha que me lembrar Qual era a posição deles No controle que eu estou usando Para jogar Jogar Ahn Uó Nossa Sério Que maneiro Cara Construir o foguete Nunca foi tão fácil É só tacar as coisas no chão Cima Baixo 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 Esquerda 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 talked Direita Karena Quer dizer r e l só acho que eu não errei dessa vez a gente vai terminar o nosso foguete com ela tacando de novo em cima completamos cara eu não sei o que dizer meu deus do céu que engraçado cara vamos nessa conseguimos apenas deixa parte da engenharia comigo que o ok estão usando suas magias agora e deixa as partes das baterias comigo entendi então tá então só tá com as coisas e eu quero só fazer trabalho sujo e pode deixar o mecanismo de resfriamento comigo eu quero te proteger pra sempre aí vamos nós eu vou usar os meus poderes de absorção ao impacto com o meu cabelo sabe faz muito sentido e agora que está tudo junto eu estarei te dando meu cérebro de como processador ai consegui meu deus eu nem acredito nós construímos mesmo foguete cara que demais velho não parece que o doutor rogley vai aparecer a droga cara vamos chamá-lo mais uma vez não eu não quero descer tudo isso de novo ele não deixa quieto não deixa quieto rei meu deus é sério eu vou ter que acabar curtando o vídeo porque me a moço dá licença por favor eu to meio que tentando gravar um vídeo eu tenho que ir atrás do doutor brincadeira brincadeira eu tô rogley que surpresa doutor rogley ah meu deus você veio mesmo bem você me deixou um pouco curioso ok então é hora de matar essa curiosidade doutor vocês todos construíram isso ah espere só pra ver em ação contagem regressiva por favor abertura soldado baaa tem os dando If ser vocês fez Bem, eu vou voltar. Estou esquecendo tudo sobre a promissão que fizemos?! Vamos ajudar também! Vamos! 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 O que? O que? O que? Mas como? Bom trabalho, pessoal! Você conseguiu! Meu Deus, o sépio está acabado! Mas... Como uma criança como você conseguiu? Permita-me revelar o meu segredo! Por favor, coloca isso no seu pulso! Ah... Que raios é isso? Agora, por favor! Aponte esse brilho para lá! Ai meu Deus, e agora? Doutor Huggly! Sou eu! O seu velho amigo! O seu velho amigo! Era para alguma coisa estar acontecendo... Ué... QUÊ? Não! Não! Você... Você não consegue ver nada? Não? Não consigo ver nada? Ah... Agora, pera um segundo aí! Se for só isso, então... Eu vou indo! What the fuck? Pera aí, não... P... Pera aí! Eu vou construir um foguete incrível também, que irá fazer história! What the... Agora ele voltou à construção de foguetes! E parece que ele está muito animado! Ah... Assim como ele era antes! Eu posso jurar que ele olhou para mim! Uma vez eu prometi para um velho amigo meu... Que construiríamos um foguete juntos! Bem... Obrigado, partner! Muito obrigado, Dr. Ugly! Muito obrigado! Ai meu Deus! Mesmo que você não possa me ver! Eu estou muito agradecido por ter se lembrado de mim! Ué... Não! Sapiano! Não! Eu deveria ir agora também! Até mais! Não! Espera aí, cara! Por que foi que você mentiu, doutor? O... Como é? Você estava vendo o Sapien antes mesmo de eu te dar o Yokai Watch, não é? Sim! Porque você estava dizendo vocês o tempo inteiro desde que nós chegamos aqui! Exatamente! Eu notei isso também! Boa, Hailey! Acabou para você! Acabou para você! Fala! Mas por que? O Sapien estava fazendo de tudo para vocês se verem de novo! Você está certa! Eu posso ver todos vocês! E eu posso ver vocês! Assim como eu posso ver como o meu querido Dani mudou! Ah... Dani? É verdade! É verdade! O Dani não é mais aquele filhotinho sem... Sem jeito! E... Desajeitado! É a mesma coisa! Mas enfim... Eu me lembro de como ele era anos atrás! Na verdade... Era eu quem estava precisando dele! Além disso... Ele era muito parecido comigo em certo modo! Sabe... Eu apenas queria alguém que pudesse me entender! Então eu comecei a dividir todos os meus problemas com o Dani! E isso me ajudou muito! Claro que não! E agora que eu o vi! Todo crescido e forte! Cercado de bons amigos como você! Eu sinto que eu só estaria segurando ele! Ah... O quê? E... Então... É por isso que você fingiu não estar vendo ele? Dani tem o seu próprio caminho para trilhar agora! E eu... Tenho o meu! Dr. Huggly! Eu ainda estou com raiva dele! Hailey! Não se engane! Quando eu criar o meu foguete... Eu estarei realizando os meus sonhos! E então será a hora de encontrar com um especial carinha! E dizer obrigado a ele! Ah... Eu ainda estou muito bravo com você, Huggly! Mas enfim... Eu acho que o Sapien está bem com a Hailey! Ah... Mas que dia! Eu estou tão feliz por saber que o Dr. Huggly está bem! Eu tenho certeza que ele vai conseguir construir um foguete agora! Eu aposto que ele vai! Ah... O Sapien? Ah... Você está ficando vermelho! Você é tão estranho às vezes! Ah... Para com isso! Eu não sou esquisito aqui! Eu só... Eu só... Eu só queria agradecer por toda a sua ajuda, Hailey! Foi um trabalho em equipe, não é? Ah... Pode apostar que sim! Que bom que vocês se entenderam! Que bom que vocês se entenderam! Hai! Saiyla! Que bom! Eu já vi seus estres! Sexta! A saber ainda não está se saber. O Sailor Cuties vai um grande papel no próximo chapter! Você está brincando, hein? Só que eu falei com vocês! Não... Why, you? Chapter 3, Mystery Detective Agency. Open for business. I'll be there with Bail's on.